Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo do seu amigo Eliano Cruz. Hoje, Lago de Curumbá 4, top demais. E o Promete, viu? Água parada, sem vento, calorzão batendo. Então hoje o Promete sai só os gigantes. Espero que esse vídeo possa levar um pouquinho de entretenimento para todos vocês, que vocês tenham um dia abençoado por Deus, que Deus proteja cada um de vocês, que Deus me proteja nessa aventura, nessa pescaria de hoje. Bora, bora para cima, vamos que vamos. Hoje, Promete, só os gigantes. É isso aí, galera. Primeiro Tucum. Obrigado, hein? Obrigado, obrigado. Agora mostrou que é bruto. Agora mostrou que é bruto. Vem cá, bruto. Vem cá, rapaz. Vem cá, brutão. Calma, calma nessa hora. Caraca, eu vou te mostrar aqui. Isso. Primeiro Tucuna. Que bonito, ó. Olha isso. Olha isso. Deixa eu tirar o caiaque aqui rapidinho. Vou tirar o caiaque para o melhor de mostrar o brutão. Ok. Isso aí, galera. É. Bonito, hein? Bonito, bonito. Perdi um gigante aqui. Mas aí saiu, viu? Saiu esse bonitão aqui. Olha o tamanho desse Tucunaré. Pessoal, hoje está muito quente, viu? Muito quente. Pescaria hoje promete. Fazer uma soltura bacana dele aqui. Calma, bruto. Calma, bruto. Deixa eu botar ele no contenção. Licate no contenção aqui. Fica bacana fazer a soltura. Ok. Calma. Calma, gigante. Olha isso aí. Bonito. Ô, bicho bruto, galera. Sensacional, hein? Acompanha aí. Hoje pescaria promete. Essa é a hora. Tomar um cafezinho. Peixe não está saindo até agora. Está bem devagar. Pressão atmosférica está boa. Movimentação de peixe. Mas não está saindo até agora. Mas está bom. Saiu o primeiro, já está bom. Ótimo. Cafezinho. Bom demais, gente. Cafezinho faz parte da pescaria. Isso aí. Mais um Tucuna. Foi só tomar o café. E o Tucuna apareceu. Vem cá, bruta. Vem cá, bruta. Vem cá, bruta. Olha. Olha, bonita, ó. Vem cá, bruta. Vem cá, bruta, vem cá, bruta. Bonito, bonito. Cafezinho faz parte da pescaria mesmo. Mas na hora que tomo café, o peixe aparece. Tinha pego ali o primeiro. Tinha perdido um. E aí tinha parado. Foi só tomar o cafezinho, o peixe apareceu. Olha aí, ó. Bonito. Coloração bonita, hein? Marchinho. Top, hein? Show de bola. Show de bola. Vai pra vida. Vai pra vida, brutão. Vai pra vida. Calma. Fazer uma soltura bacana. Deixa aí, né? Se nem de oxigenar, né? Que rapidinho já está na água. Olha isso aí. Olha isso. Olha o bruto. Calma, rapaz. Ô, bicho bruto. Show de bola, galera. Acompanha aí. Eu acho que na parte da tarde, porque também cheguei até cedo hoje. Mas na parte da tarde vai pipocar. Acompanha. Saiu mais um. Saiu mais um. Isso é grande, ó. Acompanha. Isso é mais grande. Mas na parte do outro mundo, né? Obrigado, hein? Calma. Calma, rapaz Calma, bruto Bonito, 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 bonito Cansou? Cansou? Cansou, bruto Olha só Maravilha, hein? Que maravilha, brutão Show de bola, galera Show de bola Olha isso aqui Mais um tucuna Saiu a feminha agora Bonito, hein? Bonito, bonito, bonito Vai pra vida Vai pra vida Show, hein, galera? Acompanha, acompanha Vamos que vamos, vamos atrás dos gigantes Mais um tucuna Agora Agora ficou bom, hein? Agora ficou bom Esse não é tucuna, não, pessoal Eita Pessoal Que tamanho de mandir Que tamanho de mandir Vou mostrar pra vocês aqui Mas é gigante Foi jogar Mas é grande Uma nave Vem cá, bruto Ó, ó Escuta o barulho Escuta o barulho do bicho Mas é grande Pensa num mandizão bonito Pensa num mandizão bonito Olha o tamanho dessa lapa Cê tá doido Bicho Charutou Saudade de fazer uma pescaria no São Marcos Pegar uns mandizão, viu? É bom demais Pescaria de mandia é bom demais Cê tá doido? É bom, viu? Olha isso aqui Olha o tamanho da nave Bonito, hein? Olha isso aqui, galera Olha o tamanho desse mandir Que bicho bonito, hein? Perigoso, né? Perigoso Mandizão é perigoso Mas bonito, hein? Bonito demais Vai pra vida Ó Vou mostrar até a saída dele agora Fica bem bacana Fica bem bacana Ó Lapa Ó o bicho bruto, hein? Isso aí dá um caldo, menino Bom demais Cê tá doido, mano Muito bom Muito bom Isso aí Valeu Mais um tucunaré, galera Mais um tucunaré Bonito Bonito, bonito Bruto Olha Nossa, tucunaré é bonito, galera Tucunaré é bonito Que tamanho de tucunaré Bonitão Tem que embarcar aí desse lado aqui mesmo Vamos embarcar aí desse lado Vem cá, bruto Vem cá, brutão Show de bola, galera Que maravilha Saiu gigante Saiu bruto Sensacional, galera Depois de muito tempo Também já fiz bastante soltura hoje E aí saiu aquele tucuna do frito com a família Olha que maravilha Olha isso aqui, galera Tamanho bom de tucunaré Olha Lindo Que lindo, galera Sensacional Olha o tamanho do bruto Show de bola Show de bola Olha isso Lindo, 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 lindo Isso aí Saiu do frito Saiu do frito Acompanha aí Porque Pensava Que a pescaria ia ser diferente Mas Não tá fácil, viu Mas vamos pra cima E vamos atrás dos bucudos Isso aí, valeu Rapaz Ele tá vindo pro lado do caiaque ou é pequeno Olha aí Mas tá aí Fisgado Bruto Vem cá Que eu vou te mostrar aqui Pequeno Mas tá fisgado O bruto Calma Fisgou bem no O canivete Não, mas fisgou bem fisgado demais Olha aí Mais um tucuna Ó Top, hein Show de bola Esse aqui bicho tava pulando bem no meio aqui Tentei fisgar ele na colherzinha Entrou no lambari, acredito? Negócio desse Show, hein Vai pra vida Ó Show de bola, galera Isso aí Acompanha aí Mais um tucuna Olha só E tá bravo, hein Você tá bravo, bruto Calma Calma nessa hora Olha isso aqui, galera Na hora do lanche Fisgando tucunaré Isso aí, ó Deixa eu ver se tem outro aqui Calma aí Calma, calma Calma, amor Calma Calma, bruto Atenção Puxa, pescaria Tá mais difícil Tive que atravessar o lago Eu não gosto Não gosto muito de pescar desse lago Mas aí Atravessou o lago E pegando tucunaré Muito bom Desguei um gruto Deixa eu cair aqui Fazer a soltura dele Deixa eu fazer a soltura logo Desse bruto Fazer a soltura Calma Calma, calma Calma Calma, bruto Esse aqui, galera Show, hein Show de bola Tucuna bonito Bonito Ó Lindão Vai pra vida Vai pra vida Show de bola, galera Show de bola Acompanha Mais um tucuna Atravessar aqui pro outro lado Foi bom, hein Ah, foi embora esse danado Olha Foi embora Foi embora Tá valendo Tá valendo Isso aí É, galera Bacana 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 Tucuna foi embora Mas tá aí, ó Tá valendo Bom demais Aproveitar e tomar Aquele cafezinho, né Cafezinho chama peixe Cafézinho Tá bom Quente Bom demais Show Isso aí Acompanha Entrou um bruto, galera Entrou um brutão Atacou aqui perto O caia com a colherzinha Pegou no lambari Olha só Calma, bruto Calma, bruto Vem cá Calma nessa hora Aí, bruto Tirar o caiaque daqui Tirar o caiaque Aí, ó Mais um tucuna Bonito Aqui é uma tucuna Arena com a colher gigante Mas o bicho Foi embora O bicho foi embora Vai ser, galera Olha aí Mais um tucuna Bonito, ó Olha aí Show, hein Que maravilha Tucunarezão Bonito 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 Vai pra vida Vai pra vida, bruto Show de bola Show de bola, galera Isso aí, galera Finalizando mais uma pescaria Pescaria top demais Graças a Deus Agradecer a todos vocês Que acompanharam o vídeo Até agora Muito obrigado Agradecer também a Deus Por me proporcionar Essas pescarias Graças a Deus Agradecer a todos vocês Que deixaram o like Deixaram os comentários Muito obrigada A todos vocês Que compartilharam o vídeo Obrigado mesmo De coração E até a próxima pescaria Se Deus quiser E olha só Esse lugar aqui Que lugar maravilhoso Deixaram os comentários